Olha aí que maravilha, tudo já no puleiro, no puleiro, se agasaiando e tu tá acendendo aí a luz, Tiago, eles vão achar que já amanheceu o dia. Terezinha, eu desejo pra senhora um feliz Natal, tá? Obrigada, pra vocês também, muito obrigado. É a luta da bexiga aqui, rapaz, bucaba. Essa água aqui foi liberada pela Caerna e ele tá aproveitando ali pra beber, né? Tiago não vê porque ele bebeu uma cana do que o Brasil pegueu. Dói demais, dói demais. Foi o fritão no peixe, seu mar, caiu o pinho de óleo que caiu dentro do meu oi. Muito bem, depois da vitória do Brasil tá todo mundo feliz, tranquilo, né? Agora nós estamos aqui no distrito de Cajazeiras, Quilombo Cajazeiras, pra visitar a Dona Vera Lúcia. Ela sofreu um acidente, um pequeno acidente com óleo quente e veio queimar uma das suas vistas. Então vamos procurar saber como é que a Dona Vera se encontra nesse momento. Estamos aqui pertinho da casa que tá sendo construída, graças a Deus. Olha aqui, ó. Olha que bênção, gente. A gente não cessa de dar graças a Deus, né? Por essa vitória. Ah, no finalzinho. Graças a Deus, olha lá. Quase tudo rebocado. Depois vamos puxar o contrapiso, colocar essas portas, pintar. E ver essa família sorridente, essa família feliz. Eu sei que muitas pessoas não vibram com a felicidade dos outros. Eu sei que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo totalmente voltado, um mundo cheio de egoísmo, um mundo cheio de interesses. Um mundo onde as pessoas, na grande maioria, não se preocupam com o sofrimento alheio. Mas lembre-se do que Jesus disse. Chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Parece que esses mandamentos estão fora de moda. Mas esse que vos fala está aqui para abençoar vidas através desse canal que Deus nos deu. Essa porta que Ele abriu. E portas que se fecham são iguais as que se abrem, se abertas ou fechadas, por Deus. Aproveitar aqui e falar com a minha vizinha. Tudo bom, minha vizinha? Tudo bom. Graças a Deus. Estava com saudade de lhe ver. Terezinha, né? Foi abençoada por esse projeto também. Guerreira. Trabalha na reciclagem. Faz faxina. Para poder sobreviver, né, dona? É. É verdade. Faço tudo. Graças a Deus. Quero que Deus me ajude e ajude nós todos. E me dê saúde e muito exame de vida para nós todos. Terezinha, eu desejo para a senhora um feliz Natal, tá? Obrigada. Para vocês também. Muito obrigada. Vamos tentar falar com a dona velha. Muito agradável. Fresquinho, né? Está botando água lá? Vamos lá. Acho que ele está botando água. Vamos ver como é que ele está aqui. Ô, seu João. Bichinho, rapaz. Botando água aí, ó. Isso é para tomar banho? Para que essa aguinha? Para beber. Beber? Beber. Essa aguinha o senhor colheu de onde? É que quando ele... Quando chove? Quando ele solta. Quando ele solta. Aí de duas horas da madrugada eu venho aqui. Aí desliga, aí a tornele tem. Aí eu boto aqui. Mas não é montar. Sempre não. É não. É pouca coisa. É não. Agora eu estou botando aqui porque se chegar hoje, já deixa a mangueira. Já deixa a mangueira aqui. Que é a luta da bexiga aqui, rapaz. É bucoba. Então, se essa água aqui foi liberada pela caerna, ele está aproveitando ali para beber, né? É. Essa é a luta do nosso povo. Aí, gente. Deus seja louvado, né? Olha aí. Está ficando bonitinha. Falta o contrapiso. Alguns detalhes. Vamos falar agora com a dona Vera Lúcia. É, os bichinhos estão tudo aqui. Olha aí que maravilha. Tudo já no puleiro, no puleiro. Se agasalhando e tu está acendendo aí a luz, Tiago. Eles vão achar que já amanheceu o dia, Tiago. Aí vão cantar e vão fazer. É, eles vão querer sair. Apaga a luz para o rio. Como é que eles ficam aí, Tiago? Eita, agora ficou gostosinho para dormir, viu? Benção, né? E tem outros aqui, Tiago. Olha aí em cima das lenhas. Em cima da lenha, né? Tudo se agasalhando. É a natureza de Deus. E você acompanhando aqui o canal Nordeste TV. Vamos lá. Quilombo, quilombo. Olha, tem mais dois aqui, ó. Fora da ninhada aí, ó. Cadê a dona Vera? Como é que está a dona Verinha? Bichinha. Como é que a senhora está, minha amiga? Boa noite, dona Severina. Boa noite, meu fiinho. Meu fiinho. Meu fiinho. Meu fiinho. Meu fiinho. O Tiaguinho está aí. Estava com saudade dele? Estava, sim. Pergunta aí agora a história. Tiago, eu perguntei a você, a Marco. Aí Marco falou assim, Tiago não vê porque ele bebeu uma cana porque o Brasil perdeu. Eu digo, mas Marco. Oi, Tiago. Não, eu estava bebendo antes dele perder. Não. Como é que é, Tiago? Eu já estava bebendo antes dele perder. Ah, ele disse que estava bebendo antes do Brasil perder. Ou você bebeu porque o Brasil ganhou. A velhinha está feliz. Ele vai beber água, né? Refrigerante, né? Eu sabia, Tiago, que era brincadeira demais. Ali, a senhora botou uma cortinazinha ali, o quê? Como é que a senhora já está enxergando com o olho que foi queimado já? É porque a gente, seu Marco, no que lara, dói demais. Diga no que lara, a gente é aqui. É ruim para a mulher, porra. Diga aí isso. É ruim demais, dói demais. Foi eu fritando um peixe, seu Marco. Aí o pingo de óleo que caiu dentro do meu oi. E por que a senhora não foi para o pronto-socorro, homem? Para ver se arrancava o oi. Não, para arrancar o meu oi, não. A senhora vai ficar só. Estou brincando. Por que a senhora não foi para o médico dar uma olhadinha, passar um raspagem, fazer alguma coisa? Amanhã eu vou. A senhora está enxergando com o olho que foi... Não, não, é um negócio esquisito. Homem, já era para a senhora ter ido há muito tempo, dona Vera. Mas eu vou. Homem, não fica retardando para você não perder sua vista, não. Para não ter algum problema. E aí está feliz com a construçãozinha da casa? Estou, graças a Deus. Se eu já estivesse com as portas, eu já estava aí dentro. Porque seu Marco, seu viagem está da casa que eu estou lá. As paredes do seu Marco estão caindo todinha por dentro de casa. Queria que já chegasse esse dia. Vai chegar seu dia, viu? Se Deus quiser, antes do final do ano, é a minha pretensão, viu? Antes do Natal, antes do final do ano, a senhora já vinha para cá, está certo? A gente só precisa de ajuda, gente. Olha, nós precisamos ainda de uns 15 sacos de cimento. Você que está nos assistindo, se você puder doar esse cimento, faz contato com a gente. Não estou pedindo uns 15 de uma vez, não. Mas você pode doar um, dois. Nos procura. É 33 reais um saco de cimento. Então, a gente vai precisar de uns 15 sacos para puxar o contrapiso e fazer o acabamento na casa da Dona Vera. Precisa também de uma vara de cano de 100, uma pia de 1 metro. Então, você que está nos assistindo aí, faz contato conosco. Vamos ajudar a Dona Vera a realizar esse sonho na caravana da solidariedade. Muito obrigado. Não, 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 não. Tchau!